Eu sou a Juliana Weitmann, eu trabalho com massa folhada, eu sou de Atibaia, inclusive a cidade onde o chefe já teve uma padaria, eu era menina, eu ia na sua padaria comprar croissant com a minha mãe. Hoje eu fiz uma carré palmier, diferente dos meus colegas que fizeram massa com fermentação semifolhada, essa é só uma massa folhada com seis dobras, eu usei manteiga extra sem sal e usei também a farinha nova da Nina, da Venezuela. A bolachinha é bem levinha, bem folhadinha, crocante, bem docinha, perfeita para acompanhar um café. E essa é uma receita que você já faz ou você fez para o concurso? Eu faço só que em épocas específicas do ano, essa bolachinha eu faço sempre no dia das mães, dia dos avós e no Natal. Esse é o meu bolo dos deuses, também feito com manteiga extra sem sal. Essa massa eu fiz só com quatro dobras e também usei a farinha nova da Nina. O recheio é um creme musseline, eu sou super generosa com a pasta de baunilha da da Bela, então é um creme, ele é bem suave, ele tem a textura de chantilly, a aparência de chantilly, mas ele é bem mais saboroso, ele é bem suave, acho que combina muito com as frutinhas vermelhas com o meu topo, uma combinação bem gostosa.